Em que quadro está a vaca ao lado do pintainho? Seleciona a opção correta. Qual é que vos parece o quadro que devemos escolher? Aqui o pintainho não está ao lado da vaca, mas aqui está. Vamos escolher esta. Vamos ver outro exemplo. Agora dizem-nos em qual das opções o elefante está atrás dos tijolos. Qual é que acham que é a opção correta? Aqui na opção A conseguimos ver o elefante todo. Ele está à frente dos tijolos. É na hipótese B que o elefante está atrás dos tijolos. Está aqui a espreitar um bocadinho. Vamos escolher a hipótese B. Vamos ver mais um exemplo. Agora queremos saber que figura está por baixo do retângulo verde. Temos aqui o nosso retângulo verde. E que figura é que está por baixo? Por baixo, por baixo do retângulo verde, está este triângulo vermelho. Vamos escolher a opção B. E terminamos.